Eu não tenho automóvel Ele vem a me dizer, hoje vamos é dançar Quem quiser vir comigo não vai ter nenhum perigo para ir e pra voltar Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Pra não perder minha carona, tô falando numa boa Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Pra não perder minha carona, tô falando numa boa Quero ver quem vai quem fica Tomou uma, duas, três ou quatro, cinco, seis até se animar O povo todo dançando, todo mundo rebolando e o vizinho a olhar Quando viu minha priminha, pensou ela tá na minha, eu vou me aproximar Vamos entrar nessa dança, é dois pra lá, é dois pra cá, até o dia clarear Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Pra não perder minha carona, tô falando numa boa Quero ver quem vai quem fica O baile chegou ao fim Mulher não sobrou pra mim Só me resta esperar Esperar que aqueles dois que foram pra aquele canto Tratei logo de voltar O baile no marechal fez ela se apaixonar por aquele amigão Que me deu uma, duas, três ou quatro, cinco, seis até se animar Que me deu uma carona, mas estou desconfiado Ele vai me deixar na mão Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Pra não perder minha carona, tô falando numa boa Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem vai quem fica Pra não perder minha carona, tô falando numa boa Quero ver quem vai quem fica Quero ver quem fica